Você é muito violenta, Charlotte, você tem que ter mais calma. Não pode passar com você, você já vem lá, só eu tô de dentro, tô tudo marcada aqui na minha mão. Ô, papai, tenha calma, conversa, seja delicada, seja uma moça. Hein? Será que você passou a noite? Você comeu bem? Já tomou seu café da manhã, já? Comi, papai. Eu passei bem. É, eu papei muito tudo, né, mãe? Mãe boba, mãe boba. Eu comi tudo, eu papei tudo, minha comidinha gostosa. Mãe boba, eu tô falando com você, a mãe tá com ciúme de você. Eu sou, eu sou muito linda, todo mundo gosta de eu e ponto, eu sou muito fofa, ó meu bocão. A mãe tá com ciúme de você, a mãe. Esse dentro é pra mim papar tudo. Cadê a menina do pai? Quem que é a menina do pai? Quem é? Hein? Quem é a menina do pai? É, você é a menina do pai. É, sim. Hum? É a menina, a branca do pai. Charmosa, bonitona. É chata às vezes. Gosta de arranhar a gente. E esse dentro? Tem que levar pra você lá pra você, deixa fazer umas páginas aí, né? Hein? Você dormiu bem? Dormiu? Pô, meu pai, se fosse sempre assim, tranquilinha. Olha. Minha mãe tá filmando você. É, gosta. Você dá um tapão na tua cabeça, assim. Hum. 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 Minha nega branca. Eita, que coisa bonita. Você vai ganhar carinho. Hein? É. Tá bom. Chega de carinho. Cadê o salgadinho? Que não ganhou o salgadinho hoje? O biscoitinho? Cadê o biscoitinho? Pegar o biscoitinho pra eu, pai. Pegar meu biscoito. Cadê? Pra ganhar, pra comer. Hein? Cadê meu petisco? Hum. Hum. Ahoria de pitivo é pronta.